Olá, boa tarde a todas e todos. É com enorme satisfação que apresentamos o segundo encontro do nosso projeto, agora devidamente nominado, Diálogos em Sul Maior. Este projeto é o bom fruto da parceria entre o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, representada aqui por mim, Ângela Roberti, e por Jaqueline Ventapani. Além disso, a nossa parceria conta com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ásia, África e as Relações Sul-Sul, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação da professora Beatriz Bício. E também, ainda na nossa parceria, a revista Diálogos do Sul, um projeto de mídia alternativa como espaço de reflexão sobre o Brasil, a América Latina e as Relações Sul-Sul, sob a direção do jornalista Paulo Canabrava. Diálogos em Sul Maior é o diálogo também entre a Universidade e a Sociedade Civil, no qual compreendemos, como foi muito bem colocado pelo nosso colega Paulo em outra ocasião, nossa inserção no Sul Global, não apenas como um espaço geográfico ou mesmo geopolítico, mas como uma ideia de desconstrução de hegemonias do Norte, na libertação integral do Sul Brasil e busca de um novo horizonte, no sentido integrado de um mundo melhor. E neste encontro de hoje, temos a honra de contarmos com a presença do embaixador Ibrahim Alzeben, representante do Estado da Palestina no Brasil. Lembrando aqui que o Estado da Palestina foi reconhecido pelo Brasil em dezembro de 2010, considerando-se as fronteiras definidas em 1967. O embaixador Alzeben é ainda decano do Conselho dos Países Árabes em nosso país. Foi embaixador além do Brasil, em Cuba, Nicarágua, Peru, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Um trabalho diplomático de mais de quatro décadas na América Latina. O debate hoje ocorrerá de uma maneira um pouquinho diferente do encontro que tivemos anteriormente, no qual recebemos o, então, embaixador, me perdoem agora que me deu um branco aqui, Celso Amorim, perdoem. Teremos o Paulo Canabrava como mediador e Beatriz Bis fará o debate com o embaixador Alzeben. Como havíamos mencionado em nossas divulgações, considerando que a transmissão está sendo feita por vários canais, o canal do YouTube da Diálogos do Sul e as páginas do Facebook, do LPPE, do NIEAS, da Cadena do Terceiro Mundo e também da Diálogos do Sul e Ópera Mundi, pedimos que enviassem previamente as perguntas ao embaixador Alzeben e estas terão prioridade. Entretanto, caso haja tempo, abriremos para algumas perguntas feitas por estes canais. Uma última informação. O programa ficará disponível nos canais do YouTube da Diálogos do Sul, do LPPE UERJ e do NIEAS, UFRJ, além das páginas no Facebook e no podcast LPPE História Presente. Agradecemos muito a presença do embaixador. Passo agora a palavra para o Paulo, que vai mediar o encontro. Paulo, é com você. Por ser, é um prazer estar aqui com o embaixador Alzeben e nesse projeto que nos qualifica tanto, que é o projeto do Diálogos em Sul Maior. Pegando aí a ideia de um tom maior da música, nós queremos fazer um diálogo em Sul Maior, porque consideramos o espaço Sul como o espaço de luta anti-hegemônica hoje. A causa palestina é uma tradição aqui do povo brasileiro. Pode ter certeza disso, o senhor, com a experiência que tem aí. Imagino, eu imagino quatro décadas de embaixador aqui na nossa América. É mais que uma vida. Na década de 80, sim, então logo nós voltamos do exílio, eu fui editor aqui em São Paulo da Voz Árabe, que era exatamente um jornal impresso para defender a causa palestina. O que foi, o que foi, o que foi caderno do terceiro mundo, o senhor acompanhou desde muito, muito tempo, né? Eu gostaria, assim, para iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que o senhor contasse um pouquinho da sua vida, né? Como é que o senhor virou embaixador? De onde o senhor veio? Porque, né? 40 anos de embaixador não é qualquer coisa, não é? É uma coisa... Então, sua vida deve ser cheia de altos e baixos, uma vida fascinante aí. Conta para a gente um pouquinho. Bom, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade, essas palavras, estes elogios. A honra é minha para estar com vocês, para estar aqui com a segunda entrevista que vocês fazem e estar depois do excelentíssimo embaixador e ex-ministro Celso Amorim. É uma honra e um compromisso. Quero também expressar que estou com saudade do Rio de Janeiro, vocês estão desfrutando do Rio. E estendo a minha gratidão à queridíssima amiga de muitos tempos e de muitos anos, à senhora Beatriz Biso, que a gente já se conheceu faz muito tempo, várias, digamos, décadas, durante esta carreira e este caminhar pela causa palestina, pela causa do sul, que os senhores identificaram muito bem. E é uma honra estar com amigos também, que acabo de conhecer agora. É uma honra para mim, a doutora Angela Roberti, o senhor também Paulo, que agradeço as suas palavras infinitamente, à Jaqueline e à senhora também, que está moderando este evento. Nossa vida, minha vida não é muito diferente da vida de muitos palestinos. Nasci no exílio, nasci na Jordânia, filho de refugiados, que é a médula, a coluna vertebral da causa palestina. Tive meus estudos primários e secundários na Jordânia, e depois tive a oportunidade de estudar e sair a Cuba e conhecer este hemisfério lindo, ao qual já fico ligado desde 1975. 1975, obviamente, trabalhei em vários países e me sinto identificado, tanto que muitos colegas dizem que eu sou latino-palestino. Mais latino que palestino, mais palestino que latino, pero, enfim, me identifico com este hemisfério, com suas causas e com suas lutas. Estou no Brasil faz 12 anos e tive trabalhos em vários países de Latinoamérica, com o qual, repito, me identifico com sua luta, com a luta pelo progresso e pela soberania, pelo avanço, pela conquista dos direitos humanos e pela dignidade. Esta é parte da minha vida. É claro que sou casado, tenho dois filhos, homens, já um de 22 e outro de 19 anos, e espero cumprir com a expectativa de vocês, Beatriz, Paulo e Ângela e também Jacqueline esta tarde, e todos também espectadores. Agora sim, com certeza, embaixador, o senhor vai preencher as expectativas, porque sabemos da sua experiência, da sua longa carreira, do seu conhecimento, seja do nosso continente, dos nossos povos, das nossas lutas, como do povo palestino e da região do Oriente Médio, com certeza. E justamente em relação ao Oriente Médio, nós tivemos há poucos dias essa notícia que foi dada ao mundo com bombo e circunstância na Casa Branca, de um, que foi chamado um acordo importantíssimo, gestionado, mediado, enfim, por o presidente Trump, de reconhecimento de Israel pelos Emirados, por Bahrein, aparentando, na forma como foi apresentado, um grande passo para a paz na região. A gente que conhece as questões de outros carnavais, né, embaixador, pode desconfiar que talvez não seja assim um cenário tão alentador como foi apresentado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão para nós, explicando como vocês palestinos, né, as autoridades e o povo palestino recebeu essa notícia. E sei que também isso, de alguma forma, trouxe um movimento interessante, importante, necessário, de diálogo entre diferentes correntes palestinas. Eu gostaria muito que o senhor nos pusesse a par, então, desses movimentos e do que o senhor acredita que significa esse acordo, as perspectivas para a região. Bom, muito, muito obrigado, Beatriz, novamente pela oportunidade. Bom, muito obrigado. Mas, de fato, eles foram objeto de muita pressão por parte dos Estados Unidos, por parte de Israel, especialmente por parte dos Estados Unidos, para salvar tanto Trump como Netanyahu. Isso, em primeiro lugar, o fato de fazer este tipo de acordo, alegando que é pela causa palestina, é uma falacia. Uma falacia, e a senhora acabou de dizer que é um carnaval. Existe, existe, existe uma unanimidade, uma unanimidade árabe, desde a criação da Liga Árabe, em 1945, até aquele momento, de que a causa palestina é a médula, é a coluna vertebral, e é uma unanimidade de todos os países árabes. Existe um conflito, existe um conflito, existe um conflito, existe uma guerra entre Israel e os países árabes. Nós procuramos a paz, mas não fugir 7 mil quilômetros e fugir da realidade, que é a questão palestina. O fato de normalizar as relações com Bahrein, com Emirados, com qualquer outro país, é fugir da verdadeira causa deste conflito, da verdadeira causa da inestabilidade naquela região. Portanto, nós não aceitamos esse tipo de questionamento. entendemos que estes países podem estar procurando seus interesses intrínsecos, seus interesses pessoais e nacionais, mas acaba perjudicando a unanimidade árabe, acaba perjudicando este consenso internacional, que a causa dos conflitos na região e a questão palestina e a ocupação israelense dos territórios, é a negativa de Israel de aceitar a criação do Estado da Palestina, já anunciado desde 1947. Nós não aceitamos este acordo, não aceitamos nenhum outro acordo, se querem normalizar, eles acabam entrando em conflito com a Liga Árabe, acabam entrando em conflito com um conjunto de resoluções da legitimidade internacional. Então, isso tem muito a ver com o momento eleitoral lá dos Estados Unidos. O voto pentecostal, os neopentecostais agora têm uma corrente que é sionista, eles querem colocar a causa de Jerusalém como uma causa religiosa desse União Pentecostais, e o voto deles está levando o Trump a assumir esse tipo de atitude, que está contrariando todas as normas internacionais, todos os acordos da ONU. Agora, antes de entrar nisso, eu queria pedir para a Jaqueline Ventapan contar um pouco o que foi o processo para a gente chegar ao reconhecimento do Estado palestino. Houve todo um processo e a Jaqueline vai contar. Essa história foi muito importante nisso também. Na verdade, eu vou pedir até ao embaixador, boa tarde embaixador, é uma honra para nós contarmos com a sua presença aqui. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Bom, na verdade eu não vou contar essa trajetória, eu vou falar um pouquinho sobre as relações da questão palestina com o Brasil e perguntar para o senhor. Nós temos assim, a região do Oriente Médio, ele vai ganhar uma importância muito grande para o Brasil, especialmente após a crise do petróleo, aquela primeira crise do petróleo em 1973. E isso vai levar a uma reorientação, uma nova orientação, na verdade, da política externa brasileira, e curiosamente ocorre num momento que para o Brasil era um momento delicado, um momento difícil. Perdi, perdemos a voz. Eu caí. Então, voltando, nós tivemos, era um momento de ditadura no país, e nós vivemos uma mudança nessa política externa, especialmente no governo Geisel. Então, em 74, o Brasil vota favoravelmente a concessão de um status de observador para a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Em 75, através do chanceler Azereda da Silveira, o governo passa a defender o direito de autodeterminação do povo palestino, de uma maneira mais veemente. Temos em 77, ainda, no governo Geisel, apoia a decisão da ONU, da Assembleia Geral da ONU, de criar o dia 29 de novembro como Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. Em 79, e já não é mais o Geisel, já é o governo Figueiredo, mas ainda numa ditadura, o Brasil reconhece a OLP como legítima representante do povo palestino, e, posteriormente, vai abrir um escritório. E aí, em 2010, nós temos o reconhecimento do Estado palestino pelo governo brasileiro, em dezembro, em 2010. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que nós temos muitos alunos nos assistindo, alunos de história, de ciências sociais, de relações internacionais, de jornalismo e vários outros, que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória da relação da Palestina, quer dizer, não era aquela luta do Estado palestino com o Brasil, e um pouco como o senhor vê esse ponto de mudança que nós estamos tendo agora no governo atual, e que, de certa maneira, ou de muita maneira, acompanha o próprio alinhamento dos Estados Unidos. Aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória para nós. Muito obrigado, senhora Jaqueline, e quero, antes de responder a sua colocação, a sua pergunta, mencionar que, para o senhor Paulo, se eles querem converter este conflito em um conflito religioso para fugir do direito internacional. De certa maneira, eles estão fazendo tudo o possível, e é parte desta campanha eleitoral, e é parte também, não somente da campanha eleitoral, também de fugir da cadeia, da cadeia, ou fugir das acusações que está sendo objeto tanto Trump como Netanyahu. Quanto às relações com o Brasil, eu acho que, para voltar um pouco, fazer um pouco de história, o Brasil é presente na Palestina, e a Palestina é presente desde Pedro II, desde quando visita, no século XIX, a terra santa, a terra palestina, e, posteriormente, começa a chegada de alguns palestinos a estacionar-se no norte do Brasil. Temos a primeira comunidade de chegar a Brasil em Natal e em Pernambuco. Em quanto à relação já política e a participação política de Brasil, foi a partir de 1947. Em 1947, quando já o conflito é elevado às Naciones Unidas, quem preside as Naciones Unidas era Osvaldo Araña, representando a Brasil, e aí recomenda a partilha de Palestina. Israel não existia naquele momento, porque existia Palestina, que foi dividida, foi recomendada a divisão ou a partilha em dois estados. Um foi criado, o outro ainda não está, de fato, criado no terreno, porque o terreno, o território que corresponde ao estado de Palestina está sob ocupação militar. Então, a partir de 1947, se Brasil é parte de este processo, inclusive, em 1956, quando a nacionalização do canal Suez, Brasil, manda tropas de paz, e inclusive, tem uma parte da faixa de Gaza chamada Brasil, um acampamento de refugiados chamado Brasil. Como acaba de mencionar a senhora Jaqueline, já a partir de 1974, começa o reconhecimento do Brasil ao LP como único e legítimo representante do povo palestino. 1979, temos um escritório em Brasília, em 1993, este escritório se converte em delegação especial da Palestina, que não é embaixada e não é um organismo internacional, uma modalidade criativa brasileira, delegação especial da Palestina, no Brasil, e a partir do dia 2 de dezembro de 2010, já funciona como embaixada do Estado da Palestina no Brasil. Brasil teve participação desde que se abre também um escritório brasileiro em Ramallah, já se estabelece esta reciprocidade e o Brasil oferece grandes ajudas tanto no terreno político como no terreno material e prático, fazendo doações, incentivando e apoiando os setores de saúde, de educación, de esporte, algo que realmente reconocemos ao Brasil, e agradecemos infinitamente. A senhora pode visitar a Palestina nestes momentos e você vai apreciar que tem muitas bandeiras brasileiras aí, vai encontrar muitos inclusive falando português e, sobretudo, adorando este Brasil. Nos agradecemos muito ao Brasil, apesar de todas as circunstâncias talvez que que vivemos na atualidade. Enquanto a chegada do novo governo do senhor presidente Bolsonaro, é um governo comprometido com Israel, algo que não questionamos, algo que não interferimos no sentido político de dizer o que deve fazer um governo e o que não deve fazer. O que sim nos corresponde é também enfrentar o que nos toca, o que nos atinge e o que nos perjudica. Nós não interferimos na relação de Brasil com Israel ou com qualquer outro país do mundo. Agora, quando já atinge nossos interesses, nossa causa, obviamente, a gente vai ter que interferir e vai ter que se posicionar. Reconocer Jerusalém como capital de Israel é uma agressão na Palestina, porque Jerusalém oriental é a capital do Estado da Palestina. Antes da existência inclusive do Estado de Israel em 1947 e 1948, trasladar a Embajada para Jerusalém é reconhecer a ocupação, dar legalidade à ocupação, algo que não podemos aceitar. Obviamente, neste caso, temos que deixar um espaço para a diplomacia, um espaço para seguir conversando e, obviamente, inclusive, esta conversa esta tarde com vocês, que nos agradecemos, demonstra que não estamos sozinhos, que contamos com amigos e contamos com gente que entende a essência da questão palestina. Não perdemos a esperança, apesar de tudo, e acho que devemos deixar um espaço para a diplomacia e para seguir mantenendo este diálogo com a sociedade brasileira, com a classe política brasileira e com o governo brasileiro. Acaba de ser mencionado agora, digamos, designado um novo embaixador, eu acho que é carioca, acho que é Alessandro Candias, que está substituindo Francisco da Holanda, esse é um passo que consideramos importante para seguir mantendo este diálogo, para seguir mantendo as relações neste nível diplomático. Confiamos no bom senso da classe política, da sociedade civil e também dos amigos brasileiros. Embaixador, a gente está percebendo um movimento de que Israel caminha para a política de um só Estado. Desde que eles se declararam um Estado teocrático, inclusive aqui eu sinto em conversa com judeus, com a comunidade judaica, alguns, inclusive progressistas, já estão aderindo a essa tese de um só Estado, dois povos. Isso aí eu queria uma reflexão sua, é possível um Estado e dois povos sem Israel um Estado teocrático? Obviamente é uma contradicção. Pode ser a longo prazo, a longo prazo, se vamos ter que conviver todos em um solo espaço e encontrar uma nova maneira de conviver. nesses momentos é impossível de conviver com um Estado teocrático, é impossível conviver com a ocupação. O povo palestino precisa ter seus direitos nacionais inalienáveis, seu direito à autodeterminação. Autodeterminação, o segundo capítulo da Carta Magna das Naciones Unidas consagra a autodeterminação como um princípio básico, inclusive a própria Constituição do Brasil. Vocês escutam, o senhor presidente, escutam, o chanceler, fala autodeterminação dos povos. Nós exigimos autodeterminação. Que podemos decidir um dia de amanhã entre israelenses e palestinos sob a base de direitos internacionais, sob a base dos direitos civis, políticos, igualdade. Isto já vamos deixar isto para o futuro. No momento atual, é prematuro falar de um Estado com duas naciones. Acho que nestes momentos devemos nos desfazer e acabar com a ocupação do território palestino, exercermos a nossa autodeterminação, criar nosso Estado e de Estado a Estado de tu a tu, negociar e para alcançar um tratado de paz que permite uma compreensão entre as futuras gerações. Beatriz, Beatriz, Beatriz Bicio, Beatriz Bicio, você com a palavra. Beatriz, está me ouvindo? Você com a palavra. Sim. Embaixador, quando eu visitei a Palestina pela última vez, que foi a primeira vez que eu fiz uma visita como acadêmica, as outras minhas visitas, várias, muitas, em diferentes momentos, tinham sido como jornalista, eu tive a ocasião de estar, de visitar a Embaixada Brasileira em Ramal, em Ramal, e ver o importante papel realmente que estava desempenhando essa Embaixada em levar a solidariedade, colocar o Brasil com sua expertise em diferentes campos para uso, para o sufruto das necessidades múltiplas dos palestinos. Então, independentemente do que o governo decidir, eu acho que o senhor está certo de que a solidariedade do povo brasileiro é enorme em relação aos palestinos, e essa Embaixada, de alguma forma, para além do papel simplesmente burocrático, eu senti que era um lugar onde se acolhiam iniciativas múltiplas também, queria dar esse depoimento. Mas também nessa visita, e aí eu queria que o senhor explicasse isso, porque não sei se é de conhecimento de muitos dos nossos alunos, eu tive a primeira visão em loco do muro, um muro do qual pouco se fala, se fala muito do muro que Trump queria construir na fronteira sul com o México, se celebrou o final do muro de Berlim, e há um silêncio em relação ao muro que Israel construiu, inclusive para além do que já era absolutamente fora de qualquer norma internacional, do avanço territorial que já tinha, e com o muro avançando ainda mais sobre terras palestinas. E uma novidade que eu não tinha visto nas minhas visitas anteriores, porque não existia esse muro nas outras visitas que eu fiz, já há alguns anos atrás, e outra questão que também cresceu e me surpreendeu na dimensão que adquiriu foram esses os assentamentos ilegais israelenses que cercam todo o território palestino com o arame enfarpado e tal, e essa é uma realidade extremamente violenta que o povo palestino sofre diariamente, o muro e os assentamentos que são extraterritoriais, bandeiras israelenses em território palestino, arame enfarpado, ruas que os palestinos não podem transitar, eu queria que o senhor nos explicasse um pouco como estão vendo esse tema, esse desafio tremendo para qualquer possibilidade de paz e vou emendar com uma questão que o senhor acabou não explicitando e me parece importante na minha primeira intervenção eu mencionei que tenho lido pelo menos e gostaria que o senhor ratificasse se isso é assim mesmo, que tenha havido em função das novas iniciativas de Trump e de Netanyahu uma aproximação de diferentes tendências políticas palestinas procurando realmente um novo patamar construtivo, unitário para enfrentar esses desafios. Eu queria que o senhor por favor explicasse em que pé está isso. Obrigada. Sim, Beatriz. Quem cria um muro e um muro de oito metros de altura é porque não quer conviver com o visível. Não quer ver com o visível. Não quer uma relação com o visível. Nós consideramos que tantos raílenses como palestinos não precisamos de pontes e não de muros. Por tanto, este muro é ilegal. A Corte Internacional de La Haya deu seu parecer faz muitos anos que isso é ilegal e que está obstaculiza qualquer entendimento entre palestinos e israelenses, entre o povo palestino e o povo israelense. Nós, quando acionamos o acordo de paz, aquele acordo de Oslo de 1993, se suponía que em 1999 ou 2000, já o Estado palestino é uma realidade e que não haverá mais asentamentos, digamos, construção de asentamentos durante este período transitorio. O que encontramos hoje, que a mesma coisa que a senhora encontrou foi surpreendida. Tem 600 mil colonos dentro do território palestino, do Estado palestino, onde o Estado palestino deve ser construído. Este muro e esses asentamentos cream uma realidade de fato que impede a creação de um Estado palestino viável e com continuidade, com continuidade territorial. Prácticamente é um lego este território palestino agora com a presença destes colonos e com a presença dos das colônias e dos asentamentos dentro do território. Seja o que for, seja o que for, todas estas práticas, tanto muro, anexação de Jerusalém, anexação de alturas de Golã, criar asentamentos, todos são contrários ao direito internacional. Este direito internacional, que tanto Israel, com o apoio dos Estados Unidos, estão praticando, estão dando suas espaldas ou suas costas para este direito internacional. Querem ou não, somos únicos, praticamente, Israel e Estados Unidos estão contra o mundo inteiro, porque estão contra o direito internacional. A base de solução não pode ser de jeito nenhum, uma base religiosa. Tem alguém que está dizendo que Israel não é um Estado teológico. Não. No momento que se declara um Estado judeu, o judeísmo é uma religião. Portanto, é Estado teológico. No momento que outro país se autodenomina Estado Islâmico, é um Estado teológico. Quando um Estado se autodenomina Estado cristiano, é um Estado teológico. de toda maneira, a solução, tanto a solução como o conflito, não é religiosa. Palestina quer e deve e tem que estar presente, porque está presente muito antes desta nova divisão, o que foi dividido em Estado palestino, o que foi dividido em território palestino, no qual foi encrustado, colocado, inventado, imposto de Israel. em psicologia, em psicologia, se você não reconhece seu ego, se você não reconhece suas debilidades, a cura vai ser muito difícil. Portanto, é muito difícil para Israel, em estes momentos, encarar a situação se não reconhece o que aconteceu desde 1948 até o momento. Nós não perdemos a esperança, nós confiamos de que o futuro pertence à verdade, não pertence, quantos, quantos, quantos anos passaram desde o processo da colonização. A colonização acabou. Quantos tempos e quantos anos passou o nazismo e cometendo horrores, holocausto, limpeza étnica, acabou. sempre vai prevalecer a verdade. Claro, o preço está sendo muito alto para nós, temos 7 mil preços, temos nosso meio ambiente devastado, temos Gaza, a faixa de Gaza ocupada ou cercada, 2 milhões de habitantes vivem em condições infra-humanas e, inclusive, encontramos que duas, que tem duas versiones agora no mundo. ou a versão da narrativa de Trump e sua companhia, neste caso, Netanyahu, ou o direito internacional. Nós nos apegamos ao direito internacional, nós tivemos nossas dificuldades, temos nossas dificuldades, é muito normal, um país que está ocupado faz mais de 70 anos, obviamente que vai ter várias tendências políticas, várias narrativas, várias visiones, quando 78% do território já não esteu, é normal que 78% da população vai estar inconforme. E por tudo isto, nós, três semanas atrás, todos os contingentes da OLB, inclusive aquelas que estão fora da OLB, como Hamas e Jihad Islâmico, nos reunimos para encarar e enfrentar que sem unidade nacional não podemos alcançar nossos objetivos. E esta unidade nacional é uma realidade, um imperativo que nós devemos conquistar como palestinos, vamos a trabalhar e esperamos que os atores regionais e internacionais ajudem. Esta divisão interna não é porque o povo palestino está dividido, porque também tem atores externos, regionais, que estão interferindo e obviamente cada um ter em seu ponto de vista. Embaixador, eu queria só dar um depoimento muito breve de que eu tive a honra de estar no parlamento palestino no exílio que foi quem discutiu o reconhecimento de Israel num debate histórico que saiu em 1988. Eu fiz a cobertura desse evento onde estava além de Arafat toda a grande liderança. Estava Eduard Said, que era representado, era membro do parlamento. Estava o casal Abuloso que eu conheci nesse momento e outros tantos e guardo isso como um dos momentos mais impactantes da minha cobertura de jornalista. Realmente foi um momento que é uma honra para nós e um privilégio para todos neste caso. Foi um momento naquele momento eu estava em Bolívia e a gente cantava cantava esperanças de que foi um exercício muito doloroso para nós porque nós tivemos que reconhecer que abrimos mão de 78% do território em troca da paz. e eu acho que nesta existe uma sabedoria salomônica. Deixo isto aqui mesmo. Senhor Paulo. Beatriz havia perguntado como estão os entendimentos para a unificação dos grupos. Você tem aí o Fatah e o Amaz. E, nesse momento, a gente já tem informação de que eles estão se unindo face ao perigo eminente que apresenta essa expansão de Israel através dos atos do Trump. este é um processo que está que está avançando nesta próxima semana haverá uma segunda reunião entre todos os contingentes para já colocar aquela plataforma em prática. Sem dúvida nós temos diferenças. Temos diferenças ideológicas, temos diferenças políticas, só que o desafio é maior agora. Não é momento de uma luta ideológica, é um momento de enfrentar a ocupação e enfrentar todas aquelas manobras que querem apagar o nome da Palestina. Portanto, vamos ter que deixar de lado estas diferenças ideológicas e enfrentar o que exige o momento atual, enfrentar esta narrativa de Trump Netanyahu que querem acabar e aniquilar a questão palestina. E a ver se a Jaqueline tem mais alguma coisa para... Eu ia fazer, porque nós temos perguntas do público, só ia fazer uma pergunta muito rápida, que, assim, sabes que o Líbano recebe muitos refugiados palestinos, eu queria se o senhor pudesse falar um pouco como fica a situação desses refugiados que já vivem uma situação tão difícil diante da crise que está acontecendo agora no Líbano, acho que esse tema dos refugiados é um tema muito sensível, né, então só se o senhor falasse rapidamente para que o público nós pudéssemos passar algumas dessas perguntas. Desde, obrigado Jaqueline, obrigado desde a nossa diáspora, em 1948, mais da metade do povo palestino, temos seis milhões e meio de palestinos refugiados, muitos deles vivimos em campos de refugiados, 58 campos de refugiados, e falando de Líbano, não é só Líbano a quem expressa nossa solidariedade pela tragédia que acabou de passar, também na Síria que foi um objeto de ataque inclusive por aquelas forças que atacaram os campos de refugiados na Síria, nossos refugiados são refugiados várias vezes, tem uns que saíram da Palestina para Gaza, de Gaza foram expulsos para Iraque, de Iraque para a Síria, de Síria para a Jordânia, alguns que acabaram chegando inclusive aqui do Brasil. a médula, eu falei no início, a coluna vertebral da causa palestina é a questão dos refugiados, quando 88% da população palestina, mediante um processo de limpeza étnica em 1948, foram expulsos do território onde foi criado o Estado de Israel. Portanto, se não tem uma solução real para esta questão, tudo, tudo, tudo será uma perda de tempo. Segundo as resoluções das Nacionais Unidas, existe a resolução 194, o Israel está obrigado a tratar o assunto dos refugiados conforme esta resolução 194. Tem direito ao retorno, à indemnização, e Israel tem que reconhecer, isso que eu falei no início, Israel tem que estar frente a este espelho, a classe política israelense, e reconhecer o que aconteceu. Não podemos, a memória não se apaga. E se eles contam que com esta iniciativa de Trump que a gente vai esquecer, nós não vamos esquecer. Se tivéssemos esquecido, já faz mais de 70 anos, aqueles da primeira geração faleceu, e o que está enfrentando a ocupação, é uma nova geração que inclusive nasceu durante a ocupação. Não sigam contando, não sigam fugindo do compromisso de enfrentar a realidade. Existem refugiados e precisam recuperar seus direitos, do mesmo jeito que aqueles que foram vítimas, com quem inclusive expresso minha solidariedade, aqueles que foram vítimas do holocausto, eles foram recompensados. Os regimes que cometeram este holocausto tiveram que reconhecer, Israel tem que reconhecer, sua responsabilidade. responsabilidade. Do mesmo jeito, inclusive, através dessa tribuna, Inglaterra tem que reconhecer sua responsabilidade. Inglaterra foi a causa de todos os males que aconteceram no momento do 2 de novembro, promete criar um lar para os judeus. Não por amor aos judeus, é por preservar seus interesses, por interesses do canal... Amor ao dinheiro dos Rothschilds. Exatamente, por amor ao canal Suez, aquela vía marítima importantíssima, e por interesses também do petróleo que acaba nascendo como fonte principal e está sendo por o momento também uma fonte principal. Analise por que temos tantos conflitos naquela região. Até o momento, ontem, faz dois dias aquele conflito, o gás, o petróleo, a situação estratégica. Assim que, Inglaterra, voltando, tem que reconhecer seus também, sua responsabilidade histórica. e o primeiro passo é reconhecer ao Estado da Palestina. Estado que não reconhece. Embaixador, não vamos abrir para o público, mas eu queria lhe colocar uma questão que é importante também, sobretudo, nós temos alunos aqui ouvindo. Da mesma forma, como eu mencionei na última visita que encontrei o importante papel da Embaixada e dos brasileiros na solidariedade com o povo palestino, eu encontrei vários, muitos jovens israelenses que, arriscando, inclusive, quando voltavam para o território de Israel serem presos, estavam lá solidariamente com os palestinos. E eu acho que isso também é pouco conhecido, pouco divulgado, porque não há liberdade suficiente nos meios de comunicação de Israel para dar voz àqueles que lutam justamente pela libertação da Palestina dentro de Israel. Eu gostaria que o senhor fizesse uma palavrinha e, em seguida, a gente abre para o público. Nossas mãos e o nosso coração estão abertos para todos aqueles que são solidários e que reconhecem que o povo palestino tem direito ao igual que eles. Eu saúdo todos os israelenses que trabalham conjuntamente conosco pela paz, um setor minoritário, mas é importante e que tem toda a nossa consideração. Do mesmo jeito que um palestino que expressa seus desejos e expressa suas ideias políticas é perseguido também do mesmo jeito os israelenses. O melhor exemplo está sendo o Ampapê que todos conhecem aqui, Beatriz, você chegou a conhecer pessoalmente e que tem seus livros e que acabou fazendo aquela confissão por escrito sobre a limpeza étnica que praticou Israel contra os palestinos. Assim que toda a nossa consideração e carinho a todos os israelenses, a todo judeu que também expressa seu desejo de viver em paz e harmonia conosco. Eu sei que tem perguntas, não é? Do público? Sim, sim. Podemos. Dos alunos. Tem um... Quem é que vai ler para o embaixador? Gostaria de saber sobre as relações entre o Brasil e a Palestina antes e durante a pandemia. Pergunta de um aluno que deu o nome do aluno do Francisco Brasil. As relações são boas. como se sabe, existe uma embaixada palestina aqui no Brasil que cuida dos interesses e das relações entre Brasil e Palestina. do mesmo jeito existe um escritório que não tem carácter, não tem status diplomático porque ainda nós não somos um Estado soberano no terreno, só que funciona como um embaixador, como um equipe diplomático muito importante que também goza de todo o nosso carinho e de toda nossa consideração. Durante a pandemia o Brasil fez duas acções importantes para nós para combater esta pandemia, este flagelo que atinge toda a humanidade e nos agradecemos todo tipo de apoio que está brindando o Brasil não somente para a Palestina, inclusive com muito altruísmo e com muita consideração esta mão que foi extendida ao Líbero depois daquela tragédia do porto de Beirute que também sempre coloca o Brasil em um patamar muito importante o povo brasileiro muito querido, muito amado em todo o Oriente, na Palestina, no Líbano, em todas as partes. Embaixador Duda Al-Ebat é um jornalista brasileiro que está vivendo em Israel já há alguns anos, diz que no Líbano o Hezbollah é a mão armada dos palestinos e também um grupo terrorista. do papel do Hezbollah. O Hezbollah é um partido do Líbano, não é? Está no parlamento, inclusive. Já está respondida. o senhor Duda inclusive fez outro comentário sobre o estado teológico e também foi respondida. Bianca de Jesus, jornalista do jornal Inverta, o mundo enfrenta um desafio da pandemia do coronavírus. como é que está lá na Palestina a questão eu sei que na faixa de Gaza está terrível por causa do circo de Israel não está chegando nem medicamentos, não é? Não, a pandemia está na sua segunda volta, vamos dizer, segunda onda na Palestina e em Israel como sabe que Palestina e Israel são um só território que não é fácil de controlar um movimento e lamentávelmente estamos enfrentando uma situação muito delicada com a falta de recursos para poder tal vez faixa a faixa de Gaza tem menos casos que a própria Jerusalém e o próprio território palestino da Cisjordânia o fato de que também em Israel eu responsabilizo claro é uma pandemia que é difícil dizer agora a esta altura do campeonato como foi a causa eu acho que nós tomamos este assunto de maneira muito ligeira tem muita gente que não acredita e acabamos pagando este preço não somente na Palestina não somente em Israel em todo o mundo inclusive aqui aqui em Brasil esta pandemia é algo sério é algo sério que a gente tem que enfrentar com medidas e que tem que ter consciência de que cada um pessoalmente tem que tomar estas medidas para poder alcançar um controle social e um controle nacional na Palestina pagamos como 300 víctimas mortais e na Israel tem mais de 1.300 1.400 víctimas lamentável porque nós expressamos inclusive solidariedade com todas essas famílias que acabam perdendo um ser querido e também estendo nossa solidariedade com nosso irmão povo brasileiro e que é uma batalha conjunta de toda a humanidade para poder alcançar alcançar um estado saudável para todos como com do vento a Ângela tem a pergunta sim aí quem é que tem quem é que está com as perguntas do público com as sanções e embargos vamos ver a Vanessa está colocando a pergunta a Ângela vai ler porque essa é a continuação da outra pergunta ah sim posso 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 desculpa desculpa não 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 a professora Ângela fazer uma pergunta como as sanções e embargos provenientes do governo de Israel ao povo palestino e seu território que vão além das agressões militares gostaríamos de saber como o governo e o pessoal médico está tomando as medidas sanitárias e cuidados gerais diante da Covid-19 diante dessas criminosas sanções impostas pelo governo de Israel essa é a pergunta que lemos aqui que chegou para a gente nós temos no nome de quem fez a pergunta eu acho que em parte em parte em parte esta pergunta foi foi respondida sim é difícil é difícil digamos um território que estamos compartilhando que é Palestina Israel Palestina território movimento de colonos etc é muito difícil de controlar esta situação cada vez que descobrimos por exemplo uns casos em um povoado se declara estado de emergência naquela localidade sem dúvida a presença da ocupação a presença das tropas da ocupação impede em alguns casos nossa movimentação entre um lugar entre um lugar ou outro impede que o equipe médico chegasse a aquelas localidades o governo palestino acabou criando comitês populares nas localidades nas aldeias nos povoados nos campos de refugiados onde o governo não consegue chegar pelas medidas israelitas estes comitês populares se encarregam de identificar os casos e tratar de dar com os recursos limitados que temos a atenção médica obviamente a causa a causa central para poder enfrentar a ocupação militar israelense que impede nossa movimentação por exemplo nesses momentos existe um cierre um fechamento de todo o território por causa dos feriados judaicos e isto impede nossa movimentação de elevar equipe médico elevar material médica queremos agradecer neste caso a União Europeia que tem fornecido para nós bastante material médico para poder controlar e para poder enfrentar esta pandemia acho que vocês inclusive através da mídia conseguiram ver alguns casos alguns casos que foram expandidos no mundo inteiro aquele jovem que ficou sentado na janela esperando caído é triste é triste pero esta situación está com todos os recursos ao nosso alcance estamos enfrentando é uma se me permite o senhor Paulo é uma eleição para Israel para entender também que que a ocupação militar não resolve não resolve esta convivência entre os dois povos por exemplo o vírus não respeita fronteiras as pandemias não respeitam fronteiras e o muro não vai trazer paz não vai trazer para Israel a segurança também não está trazendo soberania e estabilidade para a palestina toda a normalização todos os intentos dos Estados Unidos de impor sua narrativa de impor seu projeto não vai trazer a paz eu acho que é uma eleição para Israel e para nós de que nós temos que sentar uma mesa de negociação sob a base do direito internacional e não direito religioso a religião não resolve o direito internacional é o que resolve exatamente e a Beatriz Corcino aluna do curso de relações internacionais da UFRJ de que modo as relações da Palestina com os outros Estados do Oriente Médio foram abaladas ou fortalecidas pela pandemia a busca de recursos para o combate ao Covid gerou mais empatia ou disputa entre os países eu acredito que a pergunta a pergunta é um pouco não sei não tem não tem a ver a pandemia com as relações políticas com os países em torno neste caso nós recebemos nos recebemos apoio de todos os países em quanto a pandemia porque a pandemia está atingindo a todos recebemos de Jordânia de Egito em quanto já estamos falando da pandemia agora a relação política ou a relação a relação política já está sendo afetada pelo processo este de normalização das relações entre Bahreel Emirados e Israel eu acho que se pode formular a pergunta de outra maneira para Daniel Daniel posso ler a pergunta ele já respondeu embaixadores Daniel Souza aluno do curso de ciências sociais não é já foi aqui Caitlin Maria Nunes aluna do pós-graduação de história senhor Ibrahim o senhor considera que há ou houve uso excessivo da memória do evento de Shoah para legitimar a construção do Estado judeu bom nós não aceitamos no século 21 voltar à época da Idade Média de construir um Estado sob uma base teológica e como do mesmo jeito não aceitamos criar um Estado islâmico na Palestina não podemos aceitar também que na Palestina se cria um Estado judeu nesta Palestina histórica que vai excluir outros em este território existem judeus islâmicos e existem cristãos de diferentes tendências portanto portanto ser excluente não resolve o problema é claro ter e manter e preservar a fé judeu é algo que eu devo apoiar e apoio do mesmo jeito que eu apoio para aqueles que têm credo e têm fé cristiana e o o Estado não pode ter uma religião este é o meu nosso modo de entender e isso voltar antes da revolução francesa eu acho que será um retrocesso para toda a humanidade nos reconhecemos ao Estado de Israel como um Estado nacional sim com todos seus componentes temos quase dois milhões de árabes cristianos e musulmanes tem outras tem outras também tem outras tem outras de outras religiones ou de outras ideologias assim que nós não aceitamos não aceitamos não compreendemos criar no ciclo 21 um Estado sob uma base de ideologia que é a relação dos palestinos com a esquerda israelita nós temos relacionamentos com a esquerda com o centro nos abrimos janelas e portas de conversación que untou com todos inclusive a hora de fazer estabelecer a paz e a negociación pois é 60 60 a 100 na mesa com os inimigos a paz estabelece entre inimigos temos excelente relação e o que foi mencionado quando Beatriz falou de as relações e a solidariedade de israelenses com uma solução pacífica eu não diria solidariedade com o palestino com os palestinos esta esquerda e este grupo de israelenses independentemente de sua tendência querem a paz e querem viver em paz e compartilhar partindo daquele espírito de 1947 compartilhar para poder gerar depois um convívio mais ameno e mais saudável para o amor vamos ver posso posso ler a pergunta do Igor Aguiar Rodrigues ele diz o seguinte gostaria de um comentário do embaixador sobre o fato do dia 14 de julho onde o estado da palestina foi removido do mapa virtual no Google Maps bom entramos em contato com o Google e houve uma campanha na qual inclusive nós participamos Google disse que nunca foi colocado o estado da palestina portanto não foi removido segundo segundo o Google portanto fizemos uma campanha principalmente a 1947 Pamela Angela vai ler posso ler Pamela Bugosa pergunta queria saber do embaixador como ficou a briga com o Eduardo Bolsonaro ele se desculpou ou a diplomacia brasileira foi jogada no lixo naquela situação eu acho que ele deveria perguntar ao senhor Eduardo não a mim já são assuntos muito internos e habria que perguntar neste caso ao senhor Eduardo que é parlamentar ele ele como embaixador não embiscui não se mete em assuntos internos da política brasileira e acho que o senhor Paulo também concorda comigo não precisamos não precisamos mais discórdias e problemas não com os problemas com os problemas que a gente tem tem agora com Netanyahu e Trump eu acho que é mais que suficiente com certeza Angela aí Diego Casagrande ele coloca a seguinte questão embaixador qual é a maior dificuldade que a Palestina enfrenta hoje para botar fim a essa guerra que já matou tantas pessoas durante esses anos o discurso do nosso presidente agora faz uns dias na Assembleia Geral ficou 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 bem clara a posição da Palestina Estados Unidos Trump e Netanyahu estão pressionando por todos os medios para impor sua aversão e sua narrativa nós não confiamos no Trump e menos no Netanyahu que não reconhece aos palestinos não reconhece ao outro e segue com a ocupação e com a colonização inclusive com aquela intenção de anexação nós desde 1988 e Beatriz estava presente em 1993 apostamos numa solução de dois estados para dois povos que pode acontecer depois inclusive já isto foi mencionado vamos deixar isto para as futuras gerações já que não é confiável que Estados Unidos dirija um processo de paz nos exigimos e pedimos ao secretário geral que a partir de janeiro chamar para uma conferência internacional com capacidade de decidir com capacidade de empor não somente em Israel inclusive empor nos palestinos uma solução e a solução de dois estados não excluímos obviamente não podemos excluir nesta conferência internacional aos Estados Unidos só que Estados Unidos não pode ficar como o dono o único patrão deste processo parte deste consenso internacional existe cuarteto fundamentalmente na Naciones Unidas existe uma série de resoluções desde 1947 que serve como base para preservar os direitos de Israel segurança em continuidade em viver em paz e também que preservasse os direitos nacionais inalienáveis baseados na carta magna baseado naquele direito sagrado a autodeterminação existe o território palestino que nós aceitamos em 1988 aceitamos 22% em troca da paz de todos os 100% da Palestina aceitamos 22% nós não abrimos mãos e isto está avalado pelo direito internacional avalado pelas resoluções do Conselho de Segurança não é um capricho não é uma imposição a comunidade internacional diz Palestina deve aceitar 22% e por fim este conflito nós aceitamos este mandato da comunidade internacional nos acompanhamos esta comunidade internacional quem não acompanha é Israel portanto esta comunidade internacional tem uma responsabilidade histórica conosco incluímos aí Inglaterra França Europa todos todos os países aqueles que tem muitos países que reconhecem dicen que dois estados para dois povos inclusive Inglaterra dois estados para dois povos porque não reconhecem todo o outro estado é hora de que a comunidade internacional pressionar tanto palestinos como israelenses como árabes para aceitar os mandatos e esta base do direito internacional as resoluções da ONU ou talvez qualquer iniciativa que pode superar pero não ao modo americano de impor e de que o palestino tem que esquecer nós não vamos esquecer nós vamos seguir continuando o palestino na mesa na busca de solução sem o palestino na mesa é uma busca falsa como todos os pontos de vida tem uma pergunta Angela temos uma pergunta do Rafa Soriano que ele diz seguinte por favor pergunta sobre o anúncio pelo Fatai Ramaz da decisão por eleições gerais ele é um jornalista do MST temos um prazo de seis meses para a realização de eleições em primeiro lugar locais nos territórios palestinos Gaza da Cisjordania e do Jerusalém Oriental para escolher o parlamento local posteriormente as eleições presidenciais e depois eleições do Conselho Nacional Palestino que é o parlamento da OLP esperamos que em seis meses consigamos já realizar este direito e este esta este MST esta esta obrigação nossa de realizar as eleições locais presidenciais e a nível de inclusividade da OLP do Conselho Nacional Palestino o que não é fácil outra pergunta aqui é da Lúcia Mari Ramos ela diz o seguinte embaixador o que você acha da cobertura da mídia mundial sobre o que acontece na Palestina deficiente deficiente e alineada lamentavelmente a 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 israelense e a a a graças a a Deus que contamos com espaços como este que acabam de oferecer para nós para poder expressar nosso ponto nosso ponto de vista a esta imprensa internacional lamentavelmente enalegada a a a 왔ione a a a achihosa assim é também toda a imprensa aqui nacional no Brasil não tem nenhum jornal, nenhuma televisão defendendo o povo palestino, todo mundo ali alinhado com a causa do senhor Trump a ascensão alineada assim que se chama é um jornalismo isento mas alineado é uma novidade das últimas décadas tem mais uma pergunta a Renata Renata é uma querida orientanda minha posso ler já que é da Renata eu vou ler como o embaixador avalia a criação da organização da agência da ONU de assistência aos refugiados da Palestina uma tentativa de atenção especializada ou um distanciamento do direito internacional para os refugiados não, a ONU foi criada em 1900 a partir de 1948 quando a diáspora palestina brinda apoio apoio logístico a todos os refugiados especialmente no Líbano Síria nos 58 campos de refugiados nós avaliamos a ajuda como algo positivo enquanto existe esta questão dos refugiados nós esperamos que esta questão dos refugiados seja resolvida o antes possível para também já neste caso desfazer esta agência que foi criada para um um fim específico o papel da ONU é um papel fundamental inclusive uma das um dos castigos que Trump fez contra a ONU é recortar aquele subsídio obrigatório que eles davam a esta agência internacional Estados Unidos fez muitos muitos castigos contra contra nós além de reconhecer a Jerusalém como capital apoiar a anexação e trasladar a embaixada cortar a ajuda fechar a representação diplomática lançar este acordo do ciclo pressionar outros para normalizar relações com Israel também cortou aquele subsídio a uma agência tão importante que é um alívio para os refugiados palestinos coloca com toda propriedade que existem meios de um jornalismo independente que se apoiam a causa palestina e é verdade a gente estava falando da mídia mainstream não das mídias alternativas tem uma outra pergunta sim sim eu acho que estamos chegando ao nosso final mas tem uma pergunta importante Paulo que eu acho interessante que o embaixador possa essa pergunta é interessante porque o embaixador pergunta-se se há algum canal de informação sobre a palestina que o embaixador pudesse recomendar eu acho que isso interesse para todos os que estão nos acompanhando eu acho que eu acho que seria bom se o senhor que acaba de fazer a pergunta pode mandar seu e-mail e com muito prazer pode mandar para ele não somente canais também algumas bibliografia e alguns websites que é muito difícil agora mencionar para não acabar caindo que estamos promovendo um contra o outro pode haver se o mera embaixador de um e outro então em este caso para não cair em isso podem mandar senhora Beatriz nosso e-mail meu telefone particular que pode não é um segredo é um telefone público com muito prazer inclusive qualquer dúvida se querem saber se querem perguntar com muito prazer podem usar tanto o WhatsApp ou o e-mail embaixador embaixador o tempo está terminando mas é uma questão que é uma inquietação minha de muito tempo que não tive oportunidade de lhe colocar e eu acho que até o público pode se interessar nessa questão que é o seguinte depois de muitos anos a França acabou os médicos enfim que trataram de Arafat acabaram reconhecendo que ele tinha efetivamente sido envenenado eu me lembro de ter lido essa reportagem com muito tempo depois do episódio da morte do querido uma pessoa um estadista que eu tive o privilégio de entrevistar e que foi tão importante a luta do povo palestino o embaixador o que eu queria lhe perguntar é se a palestina as autoridades a partir desse reconhecimento tomaram alguma iniciativa as circunstâncias atuais não permitiram prosseguir com essa investigação nós não temos dúvida de que ele foi envenenado do mesmo jeito que foram eliminados vários líderes vários líderes tanto palestinos como árabes que eram constituíam um tropeço e uma pedra no caminho dos projetos coloniales tanto de Israel como dos Estados Unidos de toda maneira vai chegar o momento vai chegar o momento e nós não perdemos a esperança e também não perdemos este direito de seguir investigando a morte de nosso líder o saudoso líder Yasser Arafat fundador da causa palestina fundador da palestina contemporânea Alô Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim Sim Pedir para a professora Ângela fazer suas considerações finais depois a Jaqueline vem da Pani fazer suas considerações finais aí depois a Beatriz Bício e em seguida o embaixador responde as questões colocadas pelas três professoras e vamos dar por encerrado esse magnífico debate sobre a Palestina aí Ângela Ok obrigada embaixador eu agradeço muitíssimo pela sua presença aqui conosco acho que foi fundamental dentro de tudo que você falou me permita chamá-la de você eu queria destacar o fato de que a busca da paz no nosso planeta tão necessária sobretudo na região do Oriente Médio sobretudo na região da Palestina ela nos mostra por exemplo que violência construção de muro ocupações nada nada disso é caminho para se buscar a paz muito pelo contrário são práticas que tendem a levar a exclusão a segregação a eliminação do outro e isso é algo extremamente preocupante sobretudo nesse momento que a gente se encontra estamos no século 21 acreditávamos que a razão prevaleceria acreditávamos né nas nossas nos nossos valores civilizacionais e nada disso na verdade nós estamos vendo muito pelo contrário hoje cada vez mais com a chegada da extrema direita ao poder em alguns países inclusive aqui no Brasil a gente vem se assustando com determinadas narrativas e até mesmo com determinadas práticas e aí eu queria se o senhor pudesse antes de se despedir falar alguma coisa a respeito da ameaça à cultura palestina diante de tudo que está se vivendo hoje na região então eu gostaria de encerrar essa minha participação agradecendo muitíssimo e pedindo se o senhor puder que faça algumas considerações sobre isso como é que a gente pode de uma certa forma colaborar no sentido da preservação dessa cultura palestina tão ameaçada diante dessas ocupações e diante dessa segregação que a gente está vendo obrigada Jaqueline Bom, eu vou falar só mesmo um agradecimento ao embaixador realmente é uma aula eu acho que é importante trazermos essas questões especialmente como eu falei antes nós temos um público de muitos jovens muitos alunos de vários cursos acaba sendo um conhecimento um pouco distante deles muitas vezes não temos como foi muito bem dito uma mídia que nos traga essas informações então assim eu queria agradecer muito são pensamentos diversos aqui nós tentamos atender aos muitos que fazem perguntas mas imagina transmitirmos isso por vários lugares diferentes tem toda uma logística eu deixo aqui agradecimento a Vanessa eu deixo agradecimento a uma equipe de alunos que fica conosco aqui dando suporte e é um pouco complicado às vezes encaixar tudo o funcionamento mas é excelente foi uma aula realmente de história contemporânea e principalmente eu reforço o que a Angela disse e muitas vezes o que o senhor disse que eu acho que é uma reflexão em torno da questão da paz muros não trazem paz nunca trouxeram e jamais trarão então eu queria agradecer muitíssimo a sua presença foi uma honra para todos nós para todos que estão nos ouvindo também muito obrigada da minha parte eu digo eu sou suspeita porque eu conheço o embaixador e me considero uma amiga do embaixador há muito muito tempo admiro enormemente o trabalho que ele desempenha com o rigor profissional mas ao mesmo tempo com um tato pessoal que permite que ele tenha como nos mostrou aqui um diálogo com segmentos muito diversos da sociedade sempre de uma forma muito construtiva por outro lado também posso dizer que sou suspeita porque eu acompanho a causa palestina e o problema também do lado de Israel desde a década de 70 e eu aprendi muito com o povo palestino do que que significa amor à pátria amor à terra né e a possibilidade de transferir de geração em geração esse amor essa dedicação a uma causa por mais que seja uma causa que por momentos parece que se fecham as portas mas a bandeira da palestina do estado palestino é carregado de geração em geração e isso só pode ser um motivo de orgulho e um motivo de admiração de todos nós nesse sentido mais uma vez embaixador muitíssimo obrigada a essa parceria nossa da universidade do estado do rio de janeiro da universidade federal do rio de janeiro e da sociedade civil através da diálogos do sul se sente honrada nós sentimos felizes de que nossos alunos possam ter tido essa oportunidade de ouvir do senhor da universidade e você questões que não são frequentes de se discutirem como já vimos e isso me resta agradecer essa oportunidade e dizer também que as portas desse espaço ficarão abertas para novos encontros porque sem dúvida com toda essa perspectiva que o senhor traçou do que vai acontecer nos próximos seis meses teremos o maior interesse de convidá-lo novamente para ver os desobramentos desse processo então da minha parte muitíssimo obrigada bom o Paulo acho que o Paulo e aí o seu embaixador fecha isso olha nós tivemos um um público bastante participativo inclusive aí gente lá de Israel acompanhando aqui a Diálogo do Sul não é? e perguntas bastante pertinentes para a Diálogo do Sul essa parceria com duas universidades realmente realmente muito importante motivo de grande orgulho para nós e orgulho que é aumentado aqui com a presença do embaixador decano do corpo diplomático e que deu essa magnífica aula aí para todos nós Diálogo do Sul é isso embaixador Diálogo do Sul é isso é uma trincheira dos povos em luta que está inteiramente à sua disposição bom eu quero agradecer profundamente as palavras de carinho que acabo de receber e também este espaço muito muito importante para nós Palestina agradecer não somente todo o meu povo agradecer porque nós precisamos deste espaço um dos pontos mais importantes eu acho que a questão Palestina teve que enfrentar é tratar de anular ou apagar a voz e a imagem da Palestina e portanto quando eu agradeço este espaço é porque sabemos a importância de que nossa voz possa chegar assim que eu quero agradecer todos os alunos que estavam presentes eu vi algumas mensagens de gratidão e de agradecimento e de de reconhecimento meu reconhecimento e minha gratitude a eles e digo para esses alunos estudem e aprofundam seu conhecimento estamos vivendo num mundo que praticamente está praticamente numa etapa nova da vida e esta nova etapa da vida onde a tecnologia quer se impor acima dos direitos humanos e do conhecimento assim que não deixem que esta nova etapa da vida anule seu conhecimento e anule seu modo de pensar é claro que somos do sul com muito orgulho nos identificamos somos do sul e queremos e trabalhamos e como humanidade inteira temos que trabalhar para esta união entre norte e sul e de que norte não seja não voltasse aquelas épocas onde prevalecia a discriminação e prevalecia colonialismo e todo o que trouxe aquele norte de coisas que queremos do norte para que tenhamos uma integração entre norte e sul e sofrerá em um momento muito 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 realmente delicado pela tecnologia a correria anulasse seus pensamentos. Eu agradeço a Beatriz suas palavras de alimento, para mim é uma grande honra estar agora e sempre com vocês, não somente como diplomata, também como colega de vocês, que eu sou jornalista, a Jaqueline e a Paulo, e vou deixar a Angela para o final, para responder sua pergunta sobre a questão da cultura. Me sinto muito honrado de conhecer hoje mais três ou quatro também, a Vanessa, que esteve no início e depois sonhou. Eu acabo de conseguir conquistar, se Deus quiser, uns quatro amigos, amigas e amigos novos, para mim, pessoalmente, e para a causa palestina, que é um motivo de muita honra. A cultura palestina está em boas mãos. Somos um povo, sem ânimo de grandeza ou de autosuficiência. No momento que nós aceitamos 22%, eu mencionei que essa era a questão seromônica, a sabedoria seromônica. Por que eu considero que essa cultura é minha? A cultura palestina está nos campos de refugiados, a cultura palestina está na diáspora, a cultura palestina está na América Latina. O palestino leva a sua palestinidade onde quiser que vai. E eu acho que isso é a garantia de que a cultura palestina está em boas mãos. O fato de que nós estamos no terreno, na Palestina, essa é a primeira garantia. Vou levar como exemplo, e não é para assustar os amigos israelenses que me estão escutando, os restos públicos, 120 mil palestinos ficaram depois da criação do Estado de Israel dentro da Palestina, dentro de Israel, digamos. Estes 120 mil agora são quase dois mil. uma força, inclusive, importante dentro da vida, inclusive política. Isso quer dizer que os palestinos estão conservando sua história, estão conservando sua cultura. Visitando campos de refugiados, você vai encontrar os bordados, a comida, o acento, o vocabulário heredado de geração em geração. Outro exemplo dentro de Gaza e de Cisjordânia. Quem está enfrentando a ocupação israelita? São os jovens. Estes jovens que não abandonaram, heredaram das outras gerações de pai, mãe e avô, esta cultura e estão preservando. Inclusive, estão criando, são muito criativos em modernizar esta cultura, modernizando a vestimenta, modernizando a gastronomia, modernizando as novas expressões culturais. Não quero me estender mais, a cultura palestina está em boas mãos e, obviamente, vamos a seguir trabalhando. Existe, além do Ministério da Cultura, existe a sociedade civil, várias instituições que estão cuidando, cuidando do que sabemos, que um país desfortunizado é fácil de dominar. E não vamos deixar que nos domine, tudo o contrário, queremos esta interação entre as culturas, para depois, não sabemos o quanto, criar uma cultura multifacética humana. Não perdemos as esperanças, vamos deixar para outras gerações. Muito obrigado pelo espaço, pela solidariedade, pelo cariño. A Palestina está em boas mãos e tem o amigo. Um abraço, embaixador, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Vou aqui chamar a Vanessa para fazer aí a vinheta de encerramento. Um beijo ainda. Obrigado.